Fala aí rapaziada viciada de Android, tudo certo com vocês? Eu sou o Anjos do canal Android sempre E hoje pessoal, eu junto com o Arquivo Play, nosso parceiro aí do canal Vai ensinar vocês a como está economizando a sua bateria do seu Samsung Galaxy, tá? Vocês estão tendo problema aí que seu Android 11 Essa dica que a gente está trazendo para vocês pode estar te ajudando aí, tá? Não esquece de estar nos ajudando também com o seu gostei Se inscrever no meu canal e no canal do Arquivo Play Passa no canal dele, tá aqui na descrição também O canal dele é da Samsung, tá pessoal? Só que nem o meu aqui Dá uma moral lá, nós somos parceiros, estamos juntos sempre E vamos para o vídeo de hoje que está bem interessante Vamos lá Ah, vai ter um vídeo de como você está liberando mais memória RAM No seu Samsung e no próximo vídeo Então deixa muito like nesse vídeo Que vai sair muito em breve o vídeo da memória RAM Para vocês, principalmente vocês que tem o Galaxy Zero 1 Que tem apenas 2 GB de RAM Esse vídeo vai te ajudar demais, cara Então vamos lá, agora sim, vamos para o vídeo de hoje que está bem interessante Bora Opa, e aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que vocês podem estar economizando bateria no seu Galaxy E é o seguinte O processo é bem simples Vocês vão estar abrindo aqui as configurações Arrasta aqui para cima Até chegar aqui na opção de assistência do aparelho Aqui vai ter essa opção de bateria Vocês vão estar clicando aí em cima E aqui vai ter algumas opções que vocês podem estar mexendo Por exemplo, vai ter aqui esse modo economia de energia Vocês vão clicar em cima da palavra E aqui vai ter essa opção Vocês podem ver aqui que ele vai dar algumas informações E aqui abaixo ele vai estar mostrando algumas opções que vocês podem estar ativando Que ele vai estar fazendo aqui para economizar a sua bateria Como desativar o Aways On Display Limitar a velocidade da CPU a 70% Reduzir o brilho a 10% E limitar aplicativos e tela inicial Eu no caso não recomendo estar utilizando aqui essa última opção Deixa apenas aqui as três primeiras marcadas E aí no caso vocês vão clicar aqui em cima nessa opção para estar ativando E a outra opção que vocês podem fazer é o seguinte Vem aqui nessa opção de mais configurações da bateria E vai ter aqui a opção de bateria adaptável Limite o uso da bateria para aplicativos que você não usa com frequência Vocês podem estar ativando essa opção E ele vai estar ajudando aí a economizar bateria E vai ter também aqui essa opção Limites de uso em segundo plano Vocês vão clicar E vai ter aqui essa opção Suspender aplicativos não usados Limite o uso de bateria para os aplicativos que você não usa com frequência Então vocês vão aqui e ativem essa opção E ele vai estar suspendendo os aplicativos que vocês acabam não utilizando Para economizar bateria Fazendo esses processos A sua bateria pode durar um pouco mais E é isso aí pessoal